Sejam todos vocês, meus amigos, aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, muito bem-vindos a mais essa edição. Uma edição que eu tenho plena certeza vai ser extremamente especial. Nós temos conversado muito aqui no Café Cultural da Rádio Mega Brasil sobre diversos mercados. Daí vocês perguntam, poxa vida, mas um programa sobre cultura, sobre arte, sobre manifestações culturais, falando sobre mercados? Sim, gente. Porque a importância da gente entender que a gente está falando sobre relações, a gente está falando sobre qualidade de vida, a gente está falando sobre desenvolvimento de todas as suas formas possíveis e imagináveis. E um desses mercados que tem uma cultura riquíssima, riquíssima, é o agronegócio. Eu estou aqui hoje com pessoas extremamente especiais. A primeira que entrou foi a Carmen, a Carmen Pérez. Eu vou colocar pela ordem de chegada aqui no nosso café. Foi a Carmen, que é uma pessoa que trabalha, que lida nesse mundo do agronegócio a tempo e é uma ativista fantástica. O Guito, que todo mundo, obviamente, já conhece depois dessa coisa que movimentou o Brasil, que foi Pantanal. O Guito, prazer enorme ter você aqui. E o Nando, que é o diretor desse documentário maravilhoso Quando Ouvi a Voz da Terra. Primeiro eu quero que vocês se apresentem. Aqui eu não costumo me apresentar, não. Então vamos começar por ordem. Primeiro eu quero saber o seguinte. Carmen Pérez por Carmen Pérez. Quem é tu, menina? Uau! Carmen, eu sou uma pessoa que sempre fui muito sensível, muito ligada aos animais, a natureza, desde pequena. Então, na fazenda, quando eu era pequena, eu lembro que fechava os carneiros pra fazer pra alguma comemoração. Eu ia, eu abria pra todos eles correrem. Eu falava, não é assim, não pode pegar esse aqui. Esse aqui é da família tal. Sempre fui muito envolvida com a natureza, sempre me senti resgatada pela natureza, pelos animais. Tenho essa ligação muito forte. Entrei pra esse mundo do campo aos 22 anos, sou de São Paulo, fui pro Mato Grosso, assumir essa fazenda da família. E virou o meu grande propósito de vida com a história do bem-estar animal dentro da cadeia produtiva. Essa tem sido minha grande missão, falar sobre isso, porque é possível sim conviver em harmonia com esses animais de produção e as pessoas também, especialmente. E agora a gente tá com esse projeto maravilhoso que é pra levar pras cidades. É a voz da terra, a voz do campo. E na verdade, essa voz do campo fala a todos, né, Carmen? Não é assim, ah, não é toca uma pessoa, toca duas. Gente, duvido. Eu duvido que tenha uma pessoa que não seja tocada pela voz da terra. Gente, a gente pisa na terra, a gente se relaciona com a terra. Não tem como a gente não se relacionar com ela e não ouvir essa voz. E a gente veio da terra, Sérgio. Todos nós viemos. Os nossos ancestrais vieram da terra. A gente começou como humanidade na terra. Então esse vínculo humano, esse vínculo emocional é muito forte em nós. Mesmo aqueles mais distantes que hoje não tem contato, que não tem contato com uma galinha, com uma vaca. Eles têm esse lado primitivo com esse contato com o campo. Que legal, que legal. Vamos dar continuidade aqui. O segundo que entrou aqui... Guito, juro que eu não vou te pedir pra cantar Cavalo Preto, tá? Mas vamos lá. Guito por Guito. Quem é tu, meu irmão? Guito pelo Guito. Olha, eu sou basicamente um pato. Especializei em ser um pato. Uma pessoa que sempre quis na vida. Eu sou muito curioso. Eu sou extremamente questionador. E minha vida foi assim mesmo. Estrada. Então, como eu disse aqui, eu sou de Lavras, do sul de Minas. E venho de uma família de pequenos produtores rurais. Uma família... Meu avô criou, formou cinco filhos. Três agrônomos, um azotecnista e uma médica, com apenas 20 hectares de terra, tirando leite e vendendo queijo. Então, chegamos a ter aí uma agroindústria, um processo maior, com até 100 funcionários. E eu peguei exatamente a queda disso tudo. Eu peguei exatamente o final disso. E me formei em agronomia, lá em Lavras. Fiquei, então, dez anos trabalhando como executivo na agronomia. Morei em mais de cinco estados diferentes do Brasil, em mais de 15 cidades. E tive a chance de morar na Dinamarca também. Hoje, onde eu ainda tenho uma tia, que é azotecnista, inclusive, que ainda mora por lá. E há sete anos, chutei o terno e a gravata, abandonei São Paulo e fui criar violeiro. Entendi que eu tinha um propósito aí de, através da arte, contar histórias da vida simples, da vida do campo, da natureza, de tudo que eu vi e vivi, né? Podendo levar para as pessoas um pouquinho desse gostinho do que é o interior, do que é a vida no campo e tudo mais. Talvez criar essa nostalgia, né? O Brasil era 80% rural, há mero 60 anos atrás. E hoje ele é 80% urbano. Tudo isso ocorrendo em 60 anos. Então, ainda existe esse gargalo de geração. Se não o seu pai, no mínimo o seu avô, cresceu no campo. E teve que... Tinha um contato muito mais próximo com o alimento. Um contato na qual ele tinha que fazer o próprio alimento. Fazer o próprio alimento implica a gente aproximar da... O que se chama de morte, será? Porque para você fazer qualquer alimento, isso implica em transformá-lo em si mesmo. Sim, sim. Tanto um animal quanto um vegetal. Todos eles. Inclusive nós. Exato, exato. Quando alguém está nos criando para se alimentar da gente um dia. E eu não tenho raiva nenhuma dele. Eu conto, eu agradeço. Agradeço. É por aí. A relação tem que ser bem essa. Então, só para colocar. A Carmen é a produtora. O Guito cuidou da trilha sonora. E o Nando é o diretor desse documentário, desse projeto maravilhoso. Nando, quem é Nando por Nando? O Nando é um apaixonado pelo cinema, pelo audiovisual. Eu acho que eu tive a sorte de começar a trabalhar com audiovisual já jovem. Com 15 anos eu já estava numa produtora de vídeo lá, carregando equipamento, carregando câmera. Então, eu costumo falar para todo mundo que eu tive a sorte de cair no lugar que eu queria estar. Eu acho que eu tenho um destino. E nessas histórias do destino, o tempo foi passando, eu fui crescendo na área. E em 2010, eu lembro que eu estava no Festival de Cinema em Hollywood, com curta-metragem, que eu tinha feito edição. E lá, a gente levou esse curta, foi muito bacana. E lá eu conheci umas pessoas em Hollywood, uns produtores mexicanos, pessoal da indústria. E aquela experiência mexeu comigo. Porque eu falava assim, nossa, no Brasil a gente tem tanta coisa legal, tem tanto filme legal, e a gente não consegue colocar no cinema. Até porque, naquela época, para você entrar com o cinema nacional nas telas do cinema era difícil. Não tinha streaming, não tinha tecnologia, não tinha nada. Eu voltei com aquela puguinha na cabeça. Em 2012, eu tive a oportunidade de, a primeira vez, no Mato Grosso, filmar conteúdos do agro. Com um grande amigo, que é produtor rural também, o Caio Penido, que é cineasta. E lá em 2012, a gente começou a sonhar. Por que a gente não conta as histórias aqui do agro? Por que a gente não faz uma série? Por que a gente não faz um filme? Por que a gente não faz uma história? E essa série, que a gente tanto sonhou, acabou acontecendo. Em 2018, eu fui no Mato Grosso filmar. Eu fiquei, durante dois meses, rodando o Mato Grosso inteiro, conhecendo várias fazendas. E foi então que eu conheci a Carmen. E eu olhei para a Carmen e falei assim, cara, essa mulher dava para fazer um documentário só da vida dela. Não é para aparecer na série, não ter sido a série. Só ela dava para fazer um documentário. E aquilo marcou. E aí, de repente, eis que a Carmen me convida para esse projeto. Olha a sorte, cara. Eu falei, cara, não acredito. Isso é o destino mesmo. Isso é coisa do destino. E aí, foi fazer essa junção. E aí, o Guito vem também. E o cinema, ele é isso. O cinema, na verdade, ele é uma arte coletiva. É união, né? É união. Na verdade, ele é só o cara que está ali. Ele não é ninguém mais do que o cara que está ali. Mas, na verdade, você junta todos esses elementos. Então, uma história linda da Carmen. A trilha fantástica do Guito. Só tem que dar o resultado que deu, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Carmen, me diga uma coisa. A gente batia um papinho aqui, antes da gente iniciar a gravação, sobre ainda existe muito preconceito com essa questão de produtor rural. Ah, não. Tem desmatamento. Tem queimada. Mas, eu acho que o Guito tocou num ponto fantástico. Ninguém consegue se alimentar se não tiver a relação com a terra. Sabe, a tua vida, esse documentário, essa tua obra, busca quebrar um pouco esse preconceito. Trazer, olha, gente, a gente precisa ter essa relação, uma relação saudável com a terra. E como o Guito comentou antes, a grande maioria dos produtores é consciente ou não? Olha, com certeza, a gente precisa ter essa relação com a natureza. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Se a gente pega uma terra, seja para pecuária ou para agricultura, e a gente degrada esse solo, a gente não cuida do solo, porque o solo precisa de cuidados. A gente vai cada vez piorando, piorando. Quando a gente piora, a gente não tem produção. E o inverso também acontece. Então, quando a gente tem uma nascente, se a gente não cerca aquela nascente, vai acontecendo erosão, a fazenda toda vai se degradando. E vai ter uma hora que a gente vai parar de produzir. Então, para que a produção aconteça, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar do solo, precisa cuidar da nascente, precisa cuidar da parte que é exigida, inclusive pelo nosso Código Florestal, que é muito bem feito, que foi feito por pessoas que conhecem o Brasil como ninguém. Uma pessoa que eu admiro muito, que é o Aldo Rebelo, que ficou dois anos viajando pelo Brasil inteiro. E isso, quando a gente fala de preservação, a gente está falando de biodiversidade, dos animais que vivem nessas áreas protegidas, de sombra, sombra para os animais. E tudo isso impacta em produção, em aumento de produção. Então, essa relação com a natureza é muito forte em todos os sentidos. As pessoas que estão no campo, que vivenciam o campo, que produzem, elas têm essa percepção. E elas entendem que isso é fundamental para uma boa produção. E hoje a gente vive, acho que além disso, a gente vive num mundo que tem essa cobrança muito forte do que tem sido feito. Tanto da parte ambiental, quanto da questão do bem-estar animal. Então, muitas pessoas me perguntam, bom, mas você está falando de carinho, você está fazendo massagem em bezerro para um animal que você depois vai matar? Mas é claro que sim. E a vida do animal? Não vale nada. Qual é a qualidade que ele vai ter durante toda a vida que ele vive? Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas qual é a qualidade de vida que a gente vai ter? E isso está sob a nossa responsabilidade. Isso a gente consegue, de fato, interferir cada vez mais com a ciência. A gente tem cientistas, pesquisadores excelentes no Brasil, que contribuem demais para o conhecimento, para a tecnologia, para tudo que a gente faz hoje no campo. Nossa, fantástico. Sérgio, complemento. Fala, Guto. Por favor. O que a Carmen falou, uma coisa que pouca gente sabe é que na pecuária, a expectativa de vida dos bois é acima do selvagem. Olha só. Os bois que são criados, principalmente os bois extensivos, na natureza, eles teriam uma média de vida mais curta. muito mais bois morrem de causas naturais e predados também pelos carnívoros. E na pecuária extensiva, como a gente coloca essa proteção para eles, além do trato, além do alimento, a gente cuida da pastagem deles e faz a proteção deles, eles acabam tendo uma expectativa, uma média de vida acima do que eles teriam se eles tivessem na natureza. São coisas que as pessoas não sabem. Não sabem, exato. E é um campo de estudos, é um campo de estudos de tecnologia, da ciência veterinária, da ciência, a tecnologia do campo hoje em dia está fantástica. Algo que cresceu 20 mil por cento. E o que é importante também, Sérgio, é a gente separar e distinguir o sistema de produção. Então, as pessoas falam do mundo, sistema produtivo, Brasil, Estados Unidos. Quando a gente entende o que é o Brasil, para você ter uma ideia, no Brasil, 95% dos animais são criados a pasto. Nos Estados Unidos, esse número é 0,1%. Então, no Brasil, a gente já tem uma vantagem enorme, que eles são soltos. Quando a gente vai no Whole Foods, nos Estados Unidos, tem uma carne de bem-estar animal. O que eles consideram bem-estar animal? Aquele animal que foi criado a vida inteira a pasto. Então, ou seja, a gente está, nesse sentido, muito avançado. É claro que bem-estar animal não é só o pasto. Bem-estar animal é o ambiente, é a saúde, é o comportamento, são os estados mentais. A gente considera bem-estar animal os quatro físicos, quatro estados físicos e um mental. Porque tudo isso interfere no bem-estar animal. mas é importante a gente entender qual é o sistema de produção de cada lugar. Claro, claro. E eu acho que a comunicação nisso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas do agro falam olha, o Brasil tem 66% de território verde. De fato, a gente tem. Mas acho que a forma como a gente fala, talvez as pessoas não compreendem isso. Porque a gente vem falando isso, talvez... Acho que a gente tem que baixar a guarda, baixar a guarda mesmo, antes de mais nada, tá. Antes de mais nada e falar de uma forma mais humana. Falar de uma forma mais humana, falar de uma forma mais humilde, porque todo mundo faz parte. As pessoas que estão na cidade, elas fazem parte desse ecossistema. A gente que está lá na Terra produzindo, a gente faz parte. Todo mundo faz parte de um mesmo ecossistema, de um mesmo mundo, de um mesmo universo. Nossa, fantástico. Agora, e mostrar as pessoas, né, Nando? Eu acho que é importante a gente mostrar essa tecnologia, mostrar tudo isso, mas mostrar as pessoas que fazem parte desse universo. Isso é o mais importante. Eu acho que mostrar que tem gente, tem gente responsável, tem gente consciente por trás disso tudo. Eu acho que o grande desafio talvez tenha sido esse, né? Isso é verdade. Tem até um cara que eu gosto muito no cinema, que é o Robert McKee, que ele é um papa do cinema, né? Ele é um roteirista, professor, professor, e ele formou muitos desses roteiristas aí que fazem os filmes, né, de Hollywood e tudo mais. Onde está a conexão, né? A conexão está com essa, está com o storytelling, né? E parafraseando, assim, o Robert, ele diz que o storytelling é a forma mais poderosa de trazer uma história ao mundo, né? Então, o que que estava faltando, assim, né, antes, né, um pouco, um tempo atual, estava faltando o storytelling. Estava faltando mesmo essa forma de entrar falando de uma forma mais sentiu, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais sensitiva. E foi isso que a gente começou desde o começo, quando a gente plantou a primeira semente do Quando Eu Vim a Voz da Terra. A gente sentou eu, o Guito junto, e a gente pensou, não, a gente não quer fazer nada que seja defensivo. A gente quer simplesmente mostrar às pessoas como elas são. e é por isso que teve o sucesso que teve, né, eu acho. Ah, sem dúvida alguma. Fala, Guito. É o que nós falamos ali atrás, né, César? Aquela conversa que eu tive com o Marcos Palmeira, né? Quando fala, assim, fazendeiro ou produtor rural, na mente das pessoas, tem-se que 90, 95% do Brasil são tenórios. Ou seja, são aquelas pessoas, são aqueles fazendeiros, tudo que, na verdade, querem muito mais especular com a terra, comprar a terra para vender. E esse, sim, é um cara que quer desmatar, porque ele precisa vender a terra limpa, ele não consegue vender floresta. Mas, ao passo, que é o contrário, 95% de quando se fala em produtor rural ou fazendeiro, são zeleôncios. são pessoas que querem morrer naquela terra. A relação é direta. Ele quer ser enterrado lá, se ele puder. Com certeza. Eu quero ser enterrado lá. Exatamente. Exatamente. Se você me perdi, eu falo assim, o que eu quero é que vocês me joguem minhas cinzas lá na casinha, lá no sul de Minas Gerais, lá em Lávio, lá na Cachoeirinha. Olha só. Então, assim, a maioria, quando se fala em fazendeiro, é a Dona Nena. É a Dona Nena, gente. É a Dona Nena. O fazendeiro, a imagem que se tem de fazendeiro da novela O Rei do Gado, aquele cara num King Air voando e descendo a fazenda, corresponde a 1%, 2%, e esse cara foi a Dona Nena lá atrás. Ele não tinha dedo na boca, não. Sim, sim, sim. É verdade. É o pai da Carmen. É o pai, o avô da Carmen. É o meu avô. Meu bisavô andava de burro. Ele ia falar de mula. Andava só de mula, de burro, só. Beneficiava café, andava de burro e mula. É isso mesmo, Guido. Entendeu? Desse jeito. Ele andava de burro, de mula, e a verdade, o que ele fez, ele simplesmente produziu o que as pessoas querem comprar. Isso é o principal. O produtor não joga defensivo porque ele quer. Entendeu? Pelo contrário. Aquilo que é caro pra caramba. Sim, 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 sim. Ele joga o que precisa. Ele joga o que precisa. E porque as pessoas precisam, as pessoas estão comprando alimentos dele. Né? Ele precisa produzir o alimento. Ele tem a terra, tem a chuva, e ele sabe, o principal, é aquilo que eu comentei aqui. todo o produtor hoje do Cerrado, do Centro-Oeste Brasileiro, ele sabe, ele fica em outubro, novembro, ele senta na cadeira em frente à casa dele, assim, ó, ele fica assim, só esperando a chuva. Entendeu? E a chuva que vem do leste não serve pra ele. Ele fica esperando a chuva do noroeste. Né? Todos eles ficam lá, assim, quando chove, minha filha... É, olha, quando chove, é a maior comemoração que tem na vida. Se a gente tá dormindo, a gente acorda de madrugada, a gente sai lá fora pra assistir a chuva. Exatamente. Sentir a chuva, né, Carlinhos? Sentir. A chuva do noroeste é a chuva que vem da Amazônia. São os rios d'águas que a floresta amazônica traz. Todo fazendeiro do Cerrado sabe disso. Todo fazendeiro do Cerrado sabe da importância de preservar a floresta da Amazônia, porque ela traz a chuva pra todo o centro do Brasil. Isso é fato, ele fica lá esperando a chuva do noroeste. Todos eles sabem disso. Mas as pessoas ainda veem, entendem que 95% do Brasil são tenores, não são. São zéleonços. Gente, só complementando... Comunicação, precisa de comunicação. É complementar, pegar o gancho do Vitor aqui. Então, todo esse universo... Manda, manda a bala, Nandu. Não te passa. Olha, Sergio, olha a riqueza desse universo. Olha a riqueza de emoções, de sensações, de história, de perseverança. Então, a gente tem aí um tecido tão rico pra se contar histórias e pra se fazer storytelling, que é o que a gente está falando aqui a respeito do storytelling. Então, tudo isso gera o quê? Gera conexão. Por que que o agro não se comunicava efetivamente? Porque o agro, ele basicamente, ele é uma indústria B2B, né? Então, todo recurso que a gente tinha antigamente, a gente ficava ali investindo. E o agro brasileiro fez um puta trabalho no marketing. Porque a gente só é a potência que a gente é hoje por conta das cabeças pensantes do marketing do agronegócio que fizeram até hoje. Mas chegou o momento de precisar falar pro mundo o que nós fazemos de verdade. Contar pras pessoas. Aí que entra essa questão de pegar todas essas histórias e transformar em storytelling. Então, assim, quando eu ouço o Geek falar e, de fato, é fantástico esse universo e a gente tem que contar essas histórias. Maravilha. E uma coisa que eu acho que a gente precisa, não somente de investir muito em comunicação, e concordo 100% com a Carla, quando ela fala, primeiro baixar a guarda. Infelizmente, foi construída, talvez, uma imagem. E não adianta você bater com ponta de faca pra desconstruir essa imagem. Essa imagem vai ter que ser desconstruída com comunicação. Mostrando verdades, mostrando pessoas. Sem mostrar pessoas, a gente não desconstrói nada. A gente vai ficar cada vez mais... E mostrar o seguinte, uma coisa é produção sustentável, produção consciente. e o que demanda consumo sustentável, consumo consciente. Se as pessoas também não consumirem de forma mais consciente, não vai adiantar nada produzir de forma consciente. Ou seja, precisa ter uma relação completa. A gente precisa fechar esse ciclo. Se não fechar o ciclo, a gente vai estar sempre batendo num muro e vai ser difícil. Agora, eu quero pegar uma coisa. Guito, como é que a trilha sonora complementou tudo isso? E como que o executivo de terno e gravata, que um dia enfiou o pé na jaca e pegou a viola, falou, agora eu quero ser violeiro, começou a fazer trilha sonora? Olha, eu acho que foi um casamento. Eu acho que talvez a empatia seja esse, esse poder de conexão das coisas. Quando a Carmen me convidou, eu acredito que foi por causa da música Empatia, uma música que eu estava recém lançado, foi um dos meus primeiros, minha primeira música a ser gravada, na verdade, em que eu gravei um clipe também. E eu acho que foi esse acaso que quando duas coisas têm a mesma intenção, o acaso faz o resto. Com essa intenção comum de mostrar o que é o campo e por que esse amor é tão forte. Eu costumo dizer e a Carmen vai saber disso, que o maior amor, o Pantanal dizia isso, a maior força do universo é o amor. Existem dois amores que para mim é o mais forte que pode existir. É o amor nosso pela nossa família, pelo filho ou pelo pai e o amor nosso pela terra que produziu o alimento que a gente come. O amor que a gente tem pela terra é algo tão forte que faz esses desejos da Carmen de morrer lá, de eu me enterrar lá na minha terrinha também, onde o meu avô, onde eu cresci. E eu sou capaz de dizer que se você me vendar meus olhos, me passar por lá, por perto, eu vou saber que eu estou lá, pelo cheiro. Eita, a energia do lugar, né, Gui, então não é só o... A energia é outro papo. Exatamente. Então, a música Empatia, ela fala sobre isso, sobre essa conexão, como que a gente pode se conectar com uma outra pessoa que eu nunca vi e talvez, de alguma forma, emanar uma boa energia para ela, né? E essa música fala exatamente isso, eu questiono isso, né? E acho que foi tudo isso aí que fez, foi essa a nossa intenção comum aí, o acaso fez o resto. E eu quero só contar da música Empatia, porque eu estava na Fazenda, foi em setembro do ano passado, a gente correndo, e eu escutei pela primeira vez a música Empatia, e na hora eu fiquei assim, eu fiquei toda, eu fiquei muito emocionada, e fiquei de verdade, assim, tocada com a música, porque eu senti uma conexão muito forte da música. E daí eu falei com o Nando, com a Flávia, a gente falou, não, a gente precisa trazer o guito para esse projeto, porque eu acho que é bem isso que ele falou. Traz todo esse sentimento desse amor para a terra, dessa conexão com a terra, dessa conexão com o campo, dessa gratidão, especialmente, por ter esse contato com o campo. Acho que vem tudo, vem uma gratidão pelos ancestrais. Quantas vezes eu não andei no meio da seringueira, no meio da fazenda, com o meu avô, que eu tinha uma relação muito difícil, e eu falava, por favor, eu te agradeço por tudo isso que você construiu, por um trabalho que começou lá atrás, com o meu bisavô andando de burrinho, beneficiando café, que meu avô, que não comprava requeijão e Coca-Cola, porque ele falava que tinha que segurar o cinto, ele era assim, e que as gerações foram, ele era super, super, ele falava, agora vamos apertar o cinto, proíbe requeijão, proíbe Coca-Cola. E são valores muito fortes que ficam, esses valores que é o que o Guito falou, que a gente tem vontade, e o lugar que eu mais amo estar no mundo é na Orvalho das Flores. Se você me perguntar, eu amo viajar, minha mãe trabalha com turismo, mas aonde eu me sinto feliz e completa, é a hora que eu chego na Orvalho das Flores. Parece que eu faço uma autorregulação, sabe, com a terra, com os bichos, com tudo. Ah, que maravilha. Gente, infelizmente, a gente tem pouquinho tempo aqui, que, por mim, eu ficava o dia inteiro batendo papo com vocês, jogando conversa fora, que é a melhor coisa que a gente faz na vida, é se relacionar, é ficar ouvindo história. Eu queria saber aonde que as pessoas conseguem acessar o Quando Ouvir a Voz da Terra, contatos, o serviço, por favor, Nando, Carmen, Guito, por favor, como que as pessoas fazem pra acessar o trabalho de vocês? Nando, por favor, fala, Nando. A gente tem um perfil no Instagram, que é o Quando Ouvir a Voz da Terra, e a gente também tem um perfil no YouTube, que é o Quando Ouvir a Voz da Terra também, e também tem um site. Então, a gente juntou tudo no Quando Ouvir a Voz da Terra, então, se a pessoa digitar Quando Ouvir a Voz da Terra lá no browser do Google, vai aparecer em todos esses canais, e vai poder ter acesso ao conteúdo, e a gente tem essa ideia de disponibilizar tudo de forma gratuita mesmo, e deixar tudo aberto, faz parte do nosso conceito, né? E é um projeto que vocês passaram a chave, terminou ou não? A ideia de vocês é dar continuidade, é, de repente, fazer 2, 3, 5, 20, 50? É, na verdade, Carmen, diga aí, Carmen. Poxa, a pergunta é que não quer calar, né? Porque você já viu quando mulher, quando acaba de ter filho, e que ela tá com um bebezinho no colo, e chega alguém e vira e fala, quantos filhos você vai ter? E daí que ela fala, eu não vou ter mais nenhum, não vou ter mais nenhum. Mas é, quando eu ouvi a Voz da Terra, eu sinto como um filho. Ontem falaram, eu sou o terceiro filho, eu falei que era quarto, porque o terceiro é o meu, é um cachorrinho que eu adoro. Eu acho que é um projeto que ele não pode terminar de forma alguma, porque são muitas histórias desse Brasil aí, que pulsa, esse Brasil sensível, especialmente das pessoas que estão, o Brasil, quanto mais a gente viaja, mais a gente se apaixona. Então a gente vai continuar, sem dúvida alguma, esse projeto. A gente já tá desenhando o próximo ano, nós vamos acabar de fazer todas as apresentações, lançar todos os episódios, que são quatro, e já traçar os planos para 2023. Ah, por favor, continuem. Eu acho que a gente precisa muito do trabalho de vocês, a gente precisa quebrar essas barreiras, com essa, não é nem questão de simplicidade, é com essa veracidade, com essa honestidade com que vocês todos demonstraram nesse trabalho, com que todos vocês falaram aqui. A gente só tem a agradecer o trabalho de vocês. Muito obrigado. E eu tenho certeza, já é um sucesso, vai ser um sucesso, e vai ter o, quando ouvir a voz da terra, quando sentir o cheiro da terra, quando sentir a terra de uma maneira geral, que a gente precisa. Nós somos terra, gente. Nós somos todos os elementos, mas terra faz parte da gente, a gente pisa na terra, a gente precisa respeitar a terra acima de tudo. Olha, gente, eu não tenho como agradecer a presença de vocês aqui, o Café Cultural fica aberto, sempre que vocês quiserem, sempre que tiverem novidades, Carmen, Nando, Guito, por favor, utilizem esse espaço, que a gente possa mostrar o trabalho de vocês. Muito, muito obrigado mesmo, viu, gente? Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Valeu, valeu. Sérgio, um abração. Prazer enorme falar com vocês. E a todos vocês que nos ouviram, todos vocês que seguem o Café Cultural, eu muito obrigado, a gente volta semana que vem com mais um episódio, com mais um capítulo tão gostoso como esse. Até mais, gente. Valeu. Até mais.